No meio da mata virgem, mora o bicho mais arisco Na frente do bicho grande, que o pequeno corre o risco Já voltando pro barão, vacilou, viu o petisco, uma maré vante na rocha Quem sofre mais é o arisco Eu ando bem devagar, mas peço igual um burisco Eu faço temer a terra, quando o navio olha o risco Quem enfrentou tempestade, não vai correr de chuvisco Nem na boca da serpente No veneno é que eu me visco Lá na serra da canastra, que nasce o rio São Francisco Na cabeça do poeta, nasce os versos que eu rabisco Rima de amor com dor, no meu caderno eu confisco Escolhe o rei mais bonita, pra cantar em pulpo o risco